da décima nona legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. O quórum hoje está composto pela presença dos deputados Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva e esse presidente. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e botar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que o relator possa apresentar o seu relatório. 3.300 de 2021, em primeiro turno, define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda, Monai e das outras providências. Autor, deputado Tiago Cota. Em reunião anterior, foi distribuído avulso. Em avulso, o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Continua em discussão. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, a gente, nessa Assembleia, tem o hábito, a meu ver, muito negativo, de algumas proposições tramitarem de maneira muito acelerada ao final dos semestres legislativos. Em que pese a gente ter o final desse semestre legislativo só no dia 20 de dezembro, tudo indica que essa Assembleia já caminha para um ritmo de paralisação a partir do dia 23, quando o regime de recuperação fiscal entrará na pauta. Aparentemente, há um desejo de que ele não venha a ser votado. Eu adoraria poder votar, aprovar o regime de recuperação fiscal, mas receio que a Assembleia esteja já caminhando para um ritmo de encerramento. E esse é um dos projetos que entram de maneira muito acelerada nesse momento de final de semestre legislativo, com a distribuição de avulso, com a designação de várias extraordinárias, apenas para apreciá-lo. E eu confesso que gostaria de conhecer um pouco mais do que são essas modificações nos limites do Monumento Natural da Serra da Moeda. Tal qual veio no projeto, confesso que não tive condições, de conhecer em detalhes, porque vieram os marcos geográficos e não uma indicação de localidades que estariam sendo excluídas e incluídas no novo marco do Monumento Natural. Me preocupa especialmente a mudança desses marcos, porque a inclusão de uma determinada área dentro do Monumento Natural traz uma série de limitações às possibilidades de uso do bem pelo seu proprietário, quando não a necessidade de desapropriação. E, havendo a necessidade de desapropriação, a necessidade de desembolso, que a gente não tem sequer como quantificar no momento, de quantias pelo Estado, que já não tem tantos recursos, para poder indenizar os proprietários. Dessa feita, eu gostaria de indagar ao autor da proposição, perdão, o autor não se encontra, mas é o relator da proposição, o deputado Leonidio Bolsas, que normalmente não compõe essa comissão. Quais áreas estão sendo excluídas dos limites do Monumento Natural e quais áreas estão sendo alcançadas agora pelo Monumento Natural com a mudança ora praticada? Eu gostaria de perguntar, o relator poderia apresentar para a gente quais são essas áreas, para que a gente forme uma convicção um pouco mais embasada para essa comissão e também para as seguintes? Sem prejuízo da continuidade da discussão, passo a palavra ao relator para prestar os esclarecimentos solicitados pelo deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, senhores deputados, respondendo à indagação, observação do deputado Guilherme da Cunha, Na verdade, esse projeto em que pese a vossa excelência dizer que alguns projetos andam muito rápido, esse projeto, um semelhante, já foi motivo de discussão nessa casa em determinado momento, e ele parou de tramitar. E hoje o deputado Tiago Cota, que é o autor, ele, eu até inclusive procurei, ele disse que estudos mostram uma troca vantajosa, onde 75 hectares, mas não só no tamanho que está sendo proposto, 75 hectares estão sendo incorporados ao Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, e outros 12,28 estão sendo tirados. Mas o que é importante esclarecer, deputado Guilherme da Cunha, é que os marcos que estão aí mostrando, mostrando, a vossa excelência está me perguntando qual que é a área, a área eu tenho o volume dela. No mapa aqui, nós temos um estudo técnico que acompanha, que a vossa excelência pode estar aqui de posse do processo, não sei se você já pegou ele em mãos, está cheio de mapas. Mas o que é importante ressaltar é que no nosso substitutivo, que ficou um substitutivo muito simples, mas que vai colocar para discussão nas próximas comissões de mérito, quanto a Comissão de Administração, como também a Comissão de Meio Ambiente. O que nós estamos aqui nesta comissão é apenas definindo se ele é constitucional, se ele está sempre dentro das normas jurídicas, ou seja, pela sua juridicidade e pela sua legalidade. Mas eu vou ler aqui o substitutivo. Artigo 1º. O Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, criado pelo Decreto 45472, de 21 de setembro de 2010, e localizado nos municípios de Moeda e Itabirito, atendidas as exigências da Lei Federal, número 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no anexo dessa lei, perfazendo uma área total aproximada de 2.435,21211 hectares, para o único. A área total prevista no CAPT é resultando da inclusão de 75,28 hectares e da desafetação de 12,81 hectares da área do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda. O que significa este obedecidas, atendidas as exigências da Lei Federal 9.985? A Lei Federal 9.985 regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7, da Constituição Federal, Instituto e o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza e da Outros Providências. Contém, portanto, as normas gerais da matéria. Nos termos do artigo 22, que trata da criação das unidades de conservação. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou unidade, desde que obedecer os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 7º. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica, que é o caso, é uma lei específica, para evitar que esse tipo de projeto que muda uma unidade de conservação esteja no meio de um outro projeto que trata de um outro assunto. Então, na verdade, isso é uma lei específica, está sendo atendido, que é uma lei específica, não está tratando de outro assunto. Assim, o projeto de lei-exame é instrumento necessário e adequado. A finalidade que esse destino é observar as exigências de estudos técnicos que já contém no projeto, o estudo técnico tem. E de consulta pública? Tem que ser feita a consulta pública. Não, mas eu quero aqui, para os que estão nos ouvindo, é que você não pode o projeto chegar ao seu final sem a consulta pública, que está escrito o parágrafo primeiro, que eu já coloquei aqui no substitutivo. Então, tem que ser feito agora na comissão de mérito. Aqui nós estamos dando o parecer pela legalidade, constitucionalidade, está tudo dentro do ok. E agora, se ele vai ser aprovado, na comissão de mérito, antecedido de consulta pública. Está na própria o artigo primeiro. Então, não existe nenhum problema. Tudo que se falar sobre aprovação desse projeto aqui na CCJ é uma questão de falácia política, porque, na verdade, não estamos aprovando ainda, estamos só dizendo que é constitucional, que está dentro do andamento legal. Agora, para ser aprovado, tem que atender às exigências contidas na Lei Federal de 1985, entre as quais, consulta pública do parágrafo segundo mesmo, artigo 22 dessa lei. Identificamos, então, certa divergência tocando que seria na área total, propósito do monumento natural, pois, enquanto artigo 3º fala 2.441 hectares, os anexos 2 e 3 indicam 2.435. Tem aí uma diferença de 6 hectares, por isso que nós colocamos o que está nos anexos. No que toca a declaração de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação das áreas do domínio particular, que se pretende confurar o monumento, entendemos que pode ser realizado pelo próprio ato legislativo, conforme a inteligência do artigo 8º do Decreto-Lei Federal 3.365, de 1º de junho de 1941. Cabe registrar, finalmente, que a intenção da vigência do Decreto 45.472, de 2010, naquilo em que não contraria proposição, prescinde a afirmação expressa do texto normativo. Então, espero ter conseguido tirar as dúvidas de V. Exª e dizer que esse projeto da verdade, nós só estamos permitindo a CCJ, que como ele se encontra obedecendo as técnicas jurídicas, quando dentro da legalidade e é constitucional, nós estamos, e apresenta o estudo técnico, nós estamos permitindo a sua tramitação. A aprovação da comissão de mérito terão que ser tomadas as medidas necessárias, antecedidas, dentre elas, a consulta pública. Obrigado, Sr. Presidente. Pode discutir, Presidente? Só um minuto, antes de passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira, indago ao deputado Guilherme, se está contemplado com a explicação. Não, não, Sr. Presidente. Eu gostaria de dar sequência à discussão. Então, continua em discussão o deputado Guilherme da Cunha, na sequência passarei a palavra à discussão à deputada Beatriz Serqueira. Sr. Presidente, primeiramente, gostaria de agradecer ao relator pelas informações trazidas, mas discordo dele em relação à pertinência dos esclarecimentos, por duas razões. A primeira delas é que o questionamento apresentado de quais áreas estariam sendo incluídas dentro dos limites do monumento natural não foi satisfeito. O questionamento não foi respondido. Foi respondido à questão do acréscimo de área, mas não de quais áreas. E essa é uma pergunta relevante, porque o quais áreas determina saber se são áreas que terão que ser desapropriadas ou não. E o nosso ordenamento jurídico determina que a desapropriação tem que ser precedida de prévia indenização em dinheiro. Indenização prévia e em dinheiro. Isso gera uma despesa de caráter obrigatório para o Estado, porque se a lei já está fixando quais são esses limites, e nessa fixação de limites há áreas que deverão ser desapropriadas, é uma despesa obrigatória, um gasto obrigatório para o Estado em dinheiro antes da vigência da lei, antes da vigência dos limites do marco do monumento natural, que não veio acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro, não veio acompanhada de declaração do ordenador de despesas, de compatibilidade disso com o nosso orçamento. Nisso eu vejo uma violação ao artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias, que faz com que o projeto já viole, nesse aspecto, a Constituição da República. Mas, além disso, senhor presidente, o relator trouxe aí um segundo esclarecimento, que é a questão da necessidade da consulta pública que ainda não foi realizada. Essa comissão analisa a constitucionalidade, a legalidade e também a juridicidade dos projetos, e compete a ela fazer isso. E um projeto tem que estar com todos esses elementos devidamente cumpridos para que possa passar, com o parecer dessa comissão, de maneira favorável, até porque ele não retorna para cá na ocorrência de posteriores emendas, ele não retorna para cá em segundo turno, caso seja levada a votação, sem que essa consulta se realize. Então, quando se fala que a consulta será realizada no decorrer do processo, enquanto a gente tiver a tramitação e tudo mais, é uma mera boa intenção, não é um compromisso regimental que a gente possa puxar um freio de mão e dizer alto lá, não pode ir a plenário porque ainda não teve a consulta. Uma vez que passe por aqui, e passe por aqui sem a consulta, nada nos garante que teremos a oportunidade de exigir essa consulta no futuro. E quando se diz que a exigência da consulta pública está inserida no corpo do substitutivo, eu ouso discordar, ela está inserida no parecer, na fundamentação técnica, mas não no texto efetivo do substitutivo, como uma condicionante de vigência, do tipo, esta lei entra em vigor após a realização de consulta pública e mais. E se o resultado da consulta pública for desfavorável à ampliação ou mudança do contorno do monumento natural. Se o resultado da consulta pública for contrário, mas a lei já estiver aprovada e aprovada apenas como condicionante de realização da consulta, a consulta virou pró-forma, ela se tornou inútil, ela se tornou quase que um teatro para a população. E eu tenho certeza que não é isso que a gente deseja. Eu entendo que o projeto ainda não cumpre todos os requisitos de juridicidade pela ausência da consulta pública. E agradeço o relator por trazer essa menção da consulta pública ao debate aqui conosco. E também entendo que, sem que saibamos quem são os proprietários dos imóveis que passarão a integrar o monumento, fica-nos impossível quantificar o valor das indenizações prévias em dinheiro que deverão ser pagas pelo Estado para fingir desapropriação na modalidade de despesa obrigatória que não veio, cuja estimativa não veio quantificada no projeto em violação ao artigo 113 do ADCT. Seu presidente, eu uso discordar das conclusões do parecer apresentado para entender que, desta maneira atual, no Estado atual de tramitação, viola o nosso ordenamento jurídico, viola a Constituição e o parecer, a meu sentir, deveria ter sido desfavorável, contrário ao projeto, que é como pretendo opinar ao final dessa discussão quando chegar o momento da nossa votação. Indago ao relator se quer adicionar esclarecimentos aos novos questionamentos apresentados pelo deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, quando, pela vivência que temos nessa casa, nesses muitos mandatos, é evidente que quando um deputado se coloca contra uma determinada matéria e que é democrático e normal que isso ocorra, ele não vai se fazer, não quer, às vezes, entender. Nós estamos colocando no artigo 1º que, atendidas as exigências da lei federal, número tal, que está muito claro, que não tem jeito sem ter a consulta pública, está no artigo 1º da lei. E que nós entendemos que a consulta pública a ser feita na comissão de mérito, na comissão de meio ambiente, que é uma comissão apropriada para estar estudando mérito, é o local mais adequado. Segundo, quando ele diz que, e vossa excelência e advogado, mas talvez não acompanhe, porque está ainda no primeiro mandato, mas essas, mas pode também acompanhar, mas quando a gente torna de uma determinada área de utilidade pública para fim de desapropriação, nós ainda não estamos fazendo a desapropriação da área. Nós estamos tornando ela de utilidade pública, ou seja, a partir daquele momento, não pode ser edificado nada ali, a partir desse momento, essa lei, mas ela ainda não é nossa, não, essa área. Não podem ser feitas determinadas ações. Aquela pessoa que é dona daquela área não pode mais vender aquela área, porque ela está considerada de utilidade pública para fim de desapropriação, mas o ato de desapropriação, propriamente dito, ele será feito no momento adequado, terá que ter orçamento para isso, o Estado terá que ter, eu não conheço a desapropriação que seja feita aqui, é um ato executivo que deverá ser feito, no momento certo. O que nós estamos aqui fazendo é tornando a área passível de desapropriação. Ela é uma área de utilidade pública. A pessoa, o proprietário dessa área, não poderá tomar determinadas medidas naquela área, como eu me referi a construções, não pode vender a área, porque ele já está ciente de que esta área tem um interesse público. Mas ainda nós não estamos fazendo desapropriação, nós estamos apenas tornando ela uma área de utilidade pública passível de ser desapropriada. O ato de desapropriação é um ato executivo que será feito no momento adequado, com sendo feita toda a valorização dessa área e assim por diante. Então, senhor presidente, o que nós estamos permitindo aqui é apenas que haja discussão sobre a matéria, que seja colocado luz sobre o projeto para que as pessoas possam entender. Agora, não é simplesmente vamos permitir que o projeto tramite. Não, isso não é regime democrático. Nós estamos permitindo que o projeto seja debatido, que seja uma consulta pública e que seja tal. Não é só porque eu sou contra, ah, eu sou contra que essa área e tal, nem conhece às vezes, não é o caso que eu estou falando do relator, mas acredito que ele mesmo disse que não conhece a área, que aí é na questão de mérito. Nós estamos, se quiser, pode fazer uma visita lá na localização, conhecer tudo, e isso faz parte do projeto lá na hora do mérito. Não, eu quero conhecer a área. Eu, se eu fosse relator lá na comissão de mérito, não, eu quero conhecer, quero ir lá conhecer a área. Não, aqui eu estou só dizendo, é constitucional, é legal, tem uma lei específica tratando o caso. Agora, gente, nós sermos impedidos de fazer uma discussão de um projeto que não há nada que mostre a sua inconstitucionalidade, a sua ilegalidade, a sua juridicidade, isso aí nós já estamos sendo antidemocráticos. Nós estamos aqui permitindo que o projeto ande, agora, ser aprovado, quanto ao seu mérito, é outra consideração a ser feita. Obrigado, senhor presidente. Continuo em discussão para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Quero agradecer, presidente, a palavra, cumprimentar os colegas parlamentares e a todos que acompanham a discussão aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho acompanhado o debate desse projeto desde a manhã, dessa terça-feira, eu vou acompanhar nas comissões de mérito, em que, pese, eu não sou membro efetivo de nenhuma das comissões, então, a quem não é membro efetivo, nós temos a condição regimentalmente de discutir o projeto. E é o que eu farei nesse momento. Para usar do meu tempo de fala, eu quero fazer uso agora, presidente, de um documento que eu recebi da Ama Moeda, Serra Viva, Instituto Aqua 21, Abrace Serra da Moeda, AFA BV, Instituto Libertas de Cultura Ecológica. Todas essas entidades entregaram uma solicitação ao presidente da casa no sentido do que está escrito e eu vou apresentar a discussão agora. Ao apresentar, a gente tem a oportunidade de discutir o projeto de lei 3.300 que está agora aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os moradores de moeda, as pessoas que usufruem da Serra da Moeda, e que têm por ela grande apreço e as associações. Associação do Meio Ambiente, Ama Moeda, Serra Viva, que é a Associação para a Proteção do Patrimônio da Serra da Moeda, a Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale, o Instituto Aqua 21, Abrace a Serra da Moeda e o Instituto Libertas de Cultura Ecológica, vem dizer e requerer o que se segue. 1. Encontra-se em tramitação o projeto de lei 3.300 e 2.021, de autoria do deputado Tiago Cota, que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda e das outras providências. 2. O referido PL é contrário aos interesses dos moradores da cidade de Moeda e de parte significativa dos mineiros e mineiras, dado que implicará um dano ambiental irreversível para a região. 3. Estas as razões pelas quais o PL contraria frontalmente o interesse coletivo dos mineiros e mineiras e, sobretudo, dos cidadãos e cidadãs de Moeda. A área do empreendimento está localizada em uma região considerada prioritária para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais e de importância biológica especial, em função da alta riqueza de vertebrados, do endemismo de alguns grupos, além da presença de campos rupestres, ambientes de distribuição restrita no Estado. O empreendimento está inserido na zona de amortecimento das reservas biológicas municipais, campos rupestres de Moeda Norte e Sul, unidades de conservação e de proteção integral. A anuência não foi devidamente concedida pelos órgãos gestores. O Conselho de Patrimônio do Município da Moeda e assim está em desconformidade com o previsto na resolução comanda 428 de 2010. Existem 16 cavidades naturais subterrâneas no entorno de 250 metros desta ampliação. A área do empreendimento a ser expandido encontra-se na zona de amortecimento determinada no plano de manejo ou na faixa de 3 quilômetros dos limites das unidades de conservação de proteção integral, estação ecológica estadual de Arredes e do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, do Monumento Natural Municipal Mães d'Água e das Reservas Biológicas Municipais Campos Rupestres da Moeda Norte e Sul. O empreendimento está inserido na área da unidade de conservação Mona Serra da Moeda. A Gerdau comete crime ambiental que está sendo discutido em juízo, isso porque houve invasão de seu empreendimento no limite da unidade de conservação. Uma norma estadual não pode incentivar ou compensar empresa que claramente vem prejudicando o meio ambiente. Moeda é um dos poucos municípios que não sofreu com os danos da mineração. Sua vocação é turística. Essa ampliação no empreendimento da Gerdau vai causar um impacto direto na supressão de parte importante da Serra da Moeda, o que vai consequentemente trazer um prejuízo direto para o turismo da cidade. Assim, haverá uma perda econômica para todos os moradores da região. Essa desafetação foi objeto do projeto de lei 1822 de 2020, que em suas justificativas deixou claro que se tratava de uma norma específica para a Gerdau. Esse projeto foi acertadamente arquivado por ser contrário aos interesses públicos. o empreendimento invadiu não só a Unidade de Conservação da Serra da Moeda, como também o município de Moeda, como demonstra o mapa que está aqui no documento que já foi encaminhado ao presidente da casa. A denúncia dessa invasão já foi feita formalmente para o senhor prefeito de Moeda. O empreendimento afetará toda a população de Moeda e de Itabirito, especialmente por atingir os aquíferos que alimentam córregos das duas vertentes da Serra da Moeda. O aquífero é normalmente poroso e fraturado. As fraturas permitem à água comunicar-se com áreas sob o município de Itaberito e sob o município de Moeda. O número de pessoas que trabalham para a Gerdau e que moram em Moeda é insignificante. Segundo a Semade, seriam 230 pessoas que moram em Moeda e que prestam serviços para empresas terceirizadas da Gerdau temporariamente. Quantos empregos uma cidade com bom turismo não poderia oferecer? A Serra da Moeda constitui o principal elemento relativo ao patrimônio natural da região. O impacto sobre este patrimônio será negativo, direto, permanente, irreversível, de longa duração, de abrangência supra-regional. Isso porque o turismo é um dos segmentos que mais gera renda no município. Com a degradação da serra, o impacto neste setor será evidente. É necessário se obter a localização precisa do limite do município de Moeda com o município de Itaberito. Além disso, seria igualmente necessário um estudo de impacto da expansão na qualidade de vida no sentido de patrimônio histórico, meio ambiente, água, destruição da paisagem, entre outros, para os moradores de Moeda. Pelas razões acima, pedimos à Vossa Excelência que retire o documento encaminhado ao presidente da Assembleia, o projeto de lei da pauta, que se abra uma via de discussão com a sociedade civil sobre o impacto ambiental da proposta. Assinam o documento que foi protocolado na tarde de hoje no gabinete da presidência da casa. Ama Moeda, Serra Viva, Afa BV, Instituto Aqua 21, Abrace, a Serra da Moeda e o Instituto Libertas de Cultura Ecológica. O projeto de lei que está sendo discutido será votado aqui na Comissão de Constituição e Justiça e já está pautado nas duas comissões de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que estão com reuniões suspensas até o presente momento, o projeto, ele inclui uma área, mas ele desafeta outra área. E é exatamente sobre essa desafetação que todo o documento trazido por várias entidades fazem um alerta à Assembleia Legislativa das consequências irreversíveis caso a Assembleia Legislativa autorize a Gerdau a avançar num território que precisa ser de proteção e não ser colocado à disposição da mineradora. Está no projeto de lei, entre os documentos do projeto de lei, além dos anexos que compõem esse projeto, dois documentos da Gerdau em relação a este projeto de lei. não há dúvidas de que existe um grande lobby da Gerdau para que esse projeto seja rapidamente aprovado. O cenário é um cenário preocupante, é um cenário que nós estaremos tirando a proteção de um território importante, mesmo que haja a inclusão de outro território. O projeto precisa ser analisado no seu todo. Está incluindo um território, mas está retirando outro território. E não há consulta pública que dê conta de reverter quando, por poder, por decisão de projeto de lei, portanto, futuramente, de uma legislação, faça a alteração no território da unidade de conservação. Para finalizar, presidente, eu tenho em mãos vários documentos, porque essa questão da Gerdau na região já foi objeto de discussões no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, já teve acordo de compromisso celebrado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Gerdau, como também já teve um acordo no âmbito do judiciário em relação a esta questão. Então, eu trago aqui a voz de várias entidades que, no âmbito da tramitação legislativa, somos nós, deputados, que ocupamos o lugar de fala, mas essa fala não é minha, essa fala é de muita gente, entre as quais as que assinam o documento que foi entregue à Assembleia Legislativa na tarde de hoje, com a preocupação e com os danos irreversíveis que é uma autorização legislativa para entrar em uma área que hoje a Gerdau não tem, mesmo que seja ampliando outra área, não há compensação, não há compensação possível que justifique um avanço da mineradora no momento em que nós devemos proteger as nossas serras. Então, essa é a discussão que eu queria trazer aos colegas parlamentares, documento que já foi formalmente entregue aqui na Assembleia Legislativa com as questões em relação às preocupações da tramitação deste projeto de lei. são as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Continua em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado Cristiano Silveira. Presidente, ouvindo o deputado Guilherme, deputada, as considerações da deputada Beatriz, deu para perceber o nível de complexidade que a matéria ela traz. Eu queria sugerir, até para uma melhor análise dos membros dessa comissão, que pudéssemos fazer o adiamento da votação deste projeto. eu acho que muitos colegas não estão prontos para poder emitir um voto em cima de um projeto que ainda paira algumas, algumas não, muitas, profundas dúvidas. Então, eu queria que Vossa Excelência colocasse em votação o requerimento para adiamento de votação. É regimental, é matéria sujeita à votação dos membros da comissão. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira de adiamento da discussão do projeto de lei da votação, desculpa. Indago antes disso, porque para colocar em votação nós temos que encerrar a discussão. Se alguém ainda quer discutir a matéria, não há mais inscrições, encerra-se a discussão e coloco em votação o requerimento mencionado de autoria do deputado Cristiano Silveira para não haver dúvida. Excelente, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve, que é o deputado Cristiano Silveira, requer nos termos regimentais seja adiada a votação sobre o projeto de lei 3.300 de 2021 nos termos do artigo 267 do regimento interno. Em votação, requerimento, os deputados que forem favoráveis à sua aprovação queiram permanecer como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento por unanimidade. A... A presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, de todos os visitantes e convoca para a próxima reunião extraordinária, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos, desejando a todos boa noite. Não, já tinha convocado. Obrigado. 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 Obrigado.